O amor nos tira o sono, nos tira do sério, tira o tapete dos nossos pés. O amor faz com que nos defrontemos com fraquezas aparentemente superados, mas também chega com insuspeita audácia e muita generosidade. Como habitualmente tem um fim, um fim que é dor, complica a vida. Por outro lado, é um maravilhoso ladrão da nossa arrogância. Quem quiser nos amar, agora terá que vir com calma, terá que vir com jeito. Somos um território mais difícil de invadir porque levantamos muros, inseguros de nossas forças e disfarçamos a fragilidade com altas torres e ares imponentes. A maturidade me permite olhar com menos ilusões. Aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer com mais doçura. Às vezes, é preciso se recolher. O coração não quer obedecer, mas alguma vez se aquieta. A ansiedade tem pés ligeiros, mas alguma vez resolve sentar-se à beira dessas águas. Nós ficamos sem falar, sem pensar, sem agir. É um começo de sabedoria, mas dói. Dói controlar o pensamento, dói abafar o sentimento. Além de ser doloroso, parece pobre, triste e sem sentido. Amar era tão infinitamente melhor. Curtir quem hoje se ausenta era tão imensamente mais rico. Não queremos escutar essa lição da vida. Amadurecer parece algo sombrio, definitivo e assustador. Mas, às vezes, aquietar-se e esperar que o amor do outro nos descubra nessa praia isolada é só o que nos resta. Entramos num casulo fabricado com tanta dificuldade e ficamos quase sem sonhar. Quem nos vê, nos julga aliados. Quem já não escuta, pensa que emudecemos para sempre. E a gente mesmo, às vezes, desconfia que nunca mais será capaz de nada claro, alegre, feliz. Mas quem nos amou, se talvez nos amar ainda, há de saber que se a nossa essência é ambiguidade e mutação, Este silêncio é tanto uma máscara quanto foram, quem sabe, um dia, os seus acenos. Música Legenda Adriana Zanotto